Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD oito oito nove nove oito meia nove meia meia dezenove ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel número vinte e quatro quatorze no centro Teicó Ceará e tenham a experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre Poder Judiciário Federal, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 15ª Sona Eleitoral, Corte Ceará. O cartório eleitoral comunica que o fechamento para o cadastro eleitoral é no dia 8 de de maio de 2024. Portanto, dia 8 de maio de 2024, data limite para alistamento eleitoral, mudança de domicílio eleitoral e mudança de local de votação. Dessa maneira, além do atendimento na sede do cartório eleitoral, será realizado atendimento itinerante nas escolas da zona rural, conforme as datas abaixo. No distrito de Lima Campos, nos dias 1, 2, 3 e 4 do 4 de 2024. No distrito de Cruzeirinho, nos dias 5, 8 e 9 do 4 de 2024. No distrito de São Vicente, que é o Catavento, nos dias 11, 12, 15 e 16 do 4 de 2024. No distrito de Pedrinha, Santa Cruz da Serra, nos dias 17, 18, 19 e 22 do 4 de 2024. E Cozinho, 23, 24, 25 e 26 do 4 de 2024. No sítio Genipapeiro, no sítio Genipapeiro, no dia 29 e 30 do 4 de 2024 e 2 do 5 de 2024. No sítio Cascudo, nos dias 3, 6, 7 e 8 do 5 de 2024. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e a aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro e Corceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, 889-9622-3086. Colégio Propósito, o novo jeito de aprender. Sinti Prêmio, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icor. Olá pessoal, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icor. Então venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa seção todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa seção a gente organizou ela para a seção feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassin, tem escarpã, produtos lindíssimos. Então venha conhecer a nossa seção feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icor. Venha nos prestigiar, nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçadas. Brasil Modas. A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Fata as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Moda. A loja que investe em você. Olá, muito boa noite a vocês que estão nos acompanhando pela TV Princesa do Vale. Hoje, 11 de abril, mais um Playcast BT. Boa noite, Willian. Boa noite, Alas. Boa noite, ouvintes aí do Playcast BT. Estamos aí hoje com entrevistados aí, Alas. Exatamente. Que esse entrevistado aqui é 100% beat tennis, viu? 100% porque eles são apoiadores do esporte, são empresários e jogam dupla junto, viu? Ah, eles devem dar muita confusão. Não, eles estão 100% no esporte, eles estão 100% no esporte. E aí, pessoal, uma boa noite a todo mundo, os ouvintes. Estamos aqui em nome da TV Princesa do Vale, esse projeto que tem parceria com a TV Princesa do Vale e a Arena Prime. Estamos aí com o apoio também das arenas vizinhas aí de Jaguaribe, Arena 88, Arena Aloha de São Miguel. E estamos aí com o nosso apoio, né, Alas? Exatamente. O nosso apoio, o Vitor Costa, nossa amiga Fazenda Pilar, o Vitor Costa. Exatamente. E antes, Willian, eu queria deixar um recadinho aí para vocês aí, se a produção puder botar aí, né? Amanhã, a TV estará completando dois anos de vida, né? Você será nosso convidado especial, está aí na tela. Amanhã, a partir das oito horas da manhã, venham aqui, vai ter música ao vivo, sorteio de brindes, participações aqui especiais, né? Aqui também, vai ser muito legal amanhã, degustações. Venham a partir das oito horas da manhã, que será nosso convidado especial. Bacana, bacana. Exatamente. E vamos falar aqui, né, um pouquinho aqui dos nossos parceiros, né? É isso aí. Nossa amiga aqui é ícone story, né? Tudo em roupas e acessórios esportivas, né? Você quer se vestir bem aí, roupas esportivas, vai lá na ícone story. Volila Gastro Bar, né? Nosso amigo Alice e Ali aí, o melhor restaurante da cidade, agora com espaço Kids, né? Você vai lá se divertir, deixa o seu filho lá, maior segurança e conforto, viu, William? Com certeza. Vamos falar também aqui da academia, bem-estar, né? Nosso amigo Jairo aí, academia dos atletas. Inclusive eu e o William, né, William? Você ainda está lá, ainda? Estamos, né? Uma faltazinha aqui, de vez em quando uma falta, mas está dando certo. Como eu digo aqui, viu? Lá no Top Bugger você não falta, né? É, agora na academia não falta. Hoje eu não posso mentir, né? Hoje eu não posso mentir que os empresários do Top Bugger estão aí para dizer, né? Exatamente. Isso aí é um mito, né? Mas é todo dia, não. Então, só lá conversando, a gente fica lá só conversando, batendo um papinho, falando de bitens, aí não como não. Não como não, né? E falar em Top Bugger, né? Vamos falar aqui em Top Bugger, né? O melhor sanduíche da cidade, o melhor hambúrguer caseiro e agora feito na Brássica. Isso aí, é o diferencial. Nosso amigo Galega e Brisa que estão aqui hoje, né? É isso aí. E vamos dar uma boa noite aqui, né? Isso, exatamente. Para essa dupla aqui, esses empresários. Agradecer a vocês por participar, né? Aceitar esse convite. Que bacana. E vamos aí. Vamos começar aqui, né, Alisson? Você faz uma entrevista aqui, todo mundo já conhece, assim, a maioria dos pessoas aqui do E-Call, mas a internet está aí para o mundo, né? Muita gente não conhece, né? Exatamente. Esse pessoal, esse pessoal bacana aí que apoia a gente. E a gente vai começar aqui, né? Querendo saber, que vocês expliquem aqui, digam aí para a gente um resumo aí de quem é, né? Manuel, conhecido como Galego Top Bugger, né? Galego Top Bugger e Brisa, né? Vamos saber aí quem é, vocês fazerem um resumozinho de quem é. Para todo mundo saber aí quem é esse pessoal bacana aí. Pronto. Boa noite. Meu nome é Brisa, tenho 29 anos, sou filha de José Wilton e Cristina Landim, meus pais. E a gente começou no Top Bugger em 2018, né? E daí em diante a gente vem no comércio e estamos aí para a população. Estão, tenho três filhos, né? Somos casados desde 2012, né? Construímos nossa família, tenho três irmãos, que inclusive um beijo para eles, né? E estamos aí. Muito bem, isso aí. E aí, Galego, o que você tem para dizer aí sobre esse resumo aí de quem é? Emanuel Ferreira. É, Emanuel Ferreira, né? Mas conhecido como Galego. Isso aí. Acho que comecei a trabalhar desde cedo no Mercatio Lima. E também trabalhei em Célia e comecei a trabalhar em outra hamburgueria. Aí, dessa hamburgueria, a gente pegou a experiência, eu e ela. Comecei na cozinha da nossa casa. Comecei só com delivery. Bacana. Comecei do zero, do nada, só com a cara e a coragem, com fé em Deus. É, verdade. E com isso, a gente come as amizades desde novinho no comércio. Sempre quando eu passo, gosto de fazer as amizades. E o pessoal, meus amigos foram me comprando, né? Graças a Deus. É isso aí. Aí, estou com o meu pontozinho hoje. Todo mundo sabe onde é ali no Beco do Frango, Top Books. E hoje, nós também estamos ali na Arena Prime com a saiteria. E tem um match point também lá, o base lá na Arena. Pronto. Inclusive, nós também, eu queria saber até como é que faz o cartão VIP aí, que o Willian tem lá. Eu também, eu quero também. Esse cartão Fidelidade de lá, né? Fidelidade. Estou precisando, já estou precisando. Eu queria aqui também agradecer a vocês dois pela presença, né? Dizer que é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. E eu gostaria de saber de Brisa e você, galera. Assim, vocês hoje só estão praticando beat tênis ou praticam outra atividade física? Fora o beat tênis. Eu voltei para a academia esses dias. Estou na academia também. E beat tênis todo dia. Galera, você é amante do futebol também, né? Assim, você gosta muito de acompanhar o futebol, mas já jogou alguma vez, assim? Ou não? Só acompanha? Assim, eu só faço para dar a diretoria do ICOS Porto. Eu não jogo, não. Desde pequeno, trabalhando, não tinha esse dom, não, de jogar bola, não. Aí, tá certo. Eu não... Muito bem. E aí, Brisa? Eu, por enquanto, estou só no beat tênis, né? O beat tênis é um vício, né? Primeiro eu fui e depois fui... Me arrastou. Arrastei Galega, né? De uma certa forma. Eu sempre ficava chamando ele porque eu via os casais jogando. Eu achava tão bonito. Eu disse, os casais jogando. Vamos, amor. Aí ele disse, eu vou lá para... Vou não, Brisa. Eu não vou, não. Eu digo, homem, vamos. Até que ele viu os amigos dele indo e ele foi, né? O custo é ir. Depois que vai, Alisson. É bom. Difícil é não voltar. É isso aí, Alisson. É o que a gente vê sempre, né? Que as pessoas, como tem os curiosos, né? Que a gente fala sempre aqui dos curiosos do beat tênis, não ficam com vontade de ir, mas... Às vezes tem aquele preconceito ainda, né? Que ainda existe, né? Aquele preconceito. Para mim, tinha um certo preconceito. Eu ficava meio assim. Eu tinha vontade. Não vou mentir. Eu tinha vontade de jogar. E sempre tinha vergonha. Não, agora eu vou. Depois que eu fui a primeira vez, eu quebrou aquele jeito, aquele negócio. Não, porra, agora eu fiquei viciado. Que bom, que bacana. Comecei a fazer aula. E agora eu estou jogando todo dia. Que bom. E outra coisa, assim, eu estou sabendo que agora essa temporada, agora dessa segunda etapa lá na Arena Prime, que vai ter um interno lá, está levando o nome do Top Book, não é assim? Isso. A gente entrou em parceria com Rafa e Sara, né? E Silon. Em Silon, inclusive, um forte abraço para eles. A Arena, ultimamente, ela está sendo muito bem organizada, né? Eles são pessoas muito boas. Os três, Rafa, Sara e Silon. Silon, Jorio. E... Como é que se diz, Alisson? Eles são... Você chega lá e não sabe onde lhe colocar, sabe? Eles são parceiros, eles recepcionam muito bem. Lá tem uma galera também muito boa, lá é muito aconchegante, né? Cada vez mais, Rafa e Silon, eles estão fazendo o melhor para os atletas, deixando o ambiente mais aconchegante e mais confortável. Isso é uma das perguntas que eu ia fazer para você agora, assim, do que motivou vocês a empreender dentro do esporte. Então, acho que você já meio que respondeu, né? Essa pergunta. Isso. A gente vivia lá, né? Primeiro eu fui, depois a Rafa e a Galega e a gente começou a criar um vínculo de amizade, né? A gente criou um vínculo de amizade e viu que lá, os atletas de lá eram os mesmos que são os nossos clientes da hamburgueria, né? E como a gente já está no ramo, a gente já trabalha com hambúrguer, com açaí, a gente decidiu expandir mais um pouco, né? Estando ali no nosso meio. A gente costuma dizer que ali é a nossa casa, nossos filhos vão para lá, a gente vai para lá, quando a gente passa a maioria da parte do tempo. Inclusive, Alisson, eu vou pedir aqui a produção para colocar um videozinho, que a gente tem um videozinho dessa segunda etapa do interno lá da Arena Prime. Vou pedir para a produção colocar aí. E vai ser show, viu? Bom, é o seguinte, essa imagem aí, Alisson, a gente participou de um torneio agora no fim de semana, que foi na Arena Solidade, em Cajazeiras, e eu participei, joguei com o Jair, que é o professor lá da Arena 88, Arena parceira da gente aqui, foi bacana, gostei demais, foi uma experiência nova nessa categoria agora que eu estou nascer, e foi bom, joguei com ele, foi bacana, a gente saiu nas oitavas, infelizmente a gente não conseguiu chegar ao pódio, mas saiu nas oitavas, joguei a Open também, a gente chegou até as quartas também, joguei na Open com o Jair, e joguei na categoria C com o menino da Arena Complexo 88 de Palmeirinho, foi bacana demais, foi bom demais, gostei, e eu gostaria que a produção colocasse aí o banner agora, nós vamos falar sobre o bannerzinho da, uma foto que tem aí, que é da, do torneio agora que vai ter da Arena Prime. Olha isso aí, tem um torneio aí, categoria, vamos ter a categoria masculina, que vai ter iniciante, vai ter a D e a Open na categoria masculina, vai ter a categoria feminina, que também vai ter a iniciante e a D, e a mista, que vai ser a mista Open, que vai ter na mista e vai ter a categoria só na Open. Começa amanhã, né? Começa amanhã, começa amanhã, e inclusive essa dupla aqui, eu vou, né, a gente vai fazer uma pergunta aqui para saber como é que está indo aí, como é que eles estão aí de dupla, né, que tem aí uma conversa aí que quando joga dupla não dá certo, né, o casal quando joga dupla tem uma discussãozinha, tem um negócio assim, mas vamos saber se isso é mito agora, né? Vamos passar aqui um pouquinho aqui no chat aqui, né, Willian? Está bombando aqui, nosso amigo Dedeu aqui, dando boa noite, boa noite Dedeu, nossa amiga Lígia Barreta aqui, presente nos nossos estúdios, né, aqui, Skolzinha, boa noite Skol, um cheiro, um abraço, aí aqui Damião, né, dando boa noite, Thierry Dan, boa noite, Maricélia Brasil, boa noite, Gabriel Landim, nosso amigo Gabriel, está em Goiás, né? Está sim, está trabalhando lá, um abraço aí meu amigo Gabriel, um cheiro do irmão, morrendo de saudade, um abraço, Cícero Jonas, né, Tamires Nunes, um cheiro, Tamires, minha companheira de programa, né, A Hora do Esporte, a Ecléssia Maria, né, o melhor sanduíche de Icó, a esposa de Domara, do posto, Lilian Pinheiro aqui também, dando boa noite, Lilian, né, é isso aí, é que o pessoal vão comentando aí, se quiser fazer alguma pergunta aqui também, né, para o casal, não vamos esquecer de curtir e compartilhar, né, para que a gente expande aí esse programa aí para o mundo, curta, compartilhe e sigam também, né, o canal da TV Princesa do Vale no YouTube, TV Princesa do Vale, arroba TV Princesa do Vale com dois L no Instagram e TV Princesa do Vale no Facebook e também nossa página, né, no Instagram, Playcast BT, vai lá, sigam, compartilhem e curtam. É isso aí. E eu queria que, a pergunta aqui para a Galego, né, eu acho que ele já respondeu, mas eu queria saber como você, como amante do futebol, né, como você disse aí que é da diretoria do Icó Esporte Clube, a gente sabe, e o que te levou a vir para o Bit Tênis? É, primeiramente foi a mulher me arrastando, né, e, segundo a medida que eu gostei do esporte, entendeu, é um esporte que requer habilidade e você, quando é um ponto, depois você quer acertar, é quando você acertar, fica feliz e o cardio, né, você gasta bastante caloria. Isso aí é verdade. É, o maior exemplo é o William, ele perdeu muito, perdeu muito quilo lá, eu também estou perdendo uns quilinhos aí já. É, isso aí, é bom, é bom. Vamos queimar gordura nessa área, né? A pessoa começa a assistir os férias jogando, aí a pessoa vai se apaixonando, é um esporte viciando. Verdade. E você, Brisa? A gente estava parado, né, a gente estava sem praticar nenhum tipo de exercício e, assim, a gente tenta gostar da academia, mas é uma coisa muito complicada, né, muito meu, sabe? Aí, eu achei o beat tênis um esporte que você se diverte e que você consegue perder calorias também, né? E, assim, como o nosso dia a dia é muito corrido, a gente nunca sempre come na hora certa, então, eu preferi ir para o beat tênis, né? Também venho perdendo os quilinhos, comecei perdendo, já estou aumentando novamente, porque primeiro você vai naquele impulso para perder, perder, depois você relaxa um pouquinho, começa a comer mais do que perder. Tipo, às vezes a gente chega ali na arena, sete horas da noite, a gente sai dez, a gente janta antes de sair e depois que sai, né? É, isso aí. Você sentiu, assim, alguma dificuldade, assim, quando, vamos dizer assim, na primeira experiência que você tiver, na primeira vez que você entrar na quadra, que vocês pegaram no raquete, você sentiu alguma dificuldade na prática do esporte ou já foi logo jogando e dando certo? Não, eu senti um pouco de dificuldade, né? Eu senti um pouco de dificuldade por conta da locomoção, você tem que estar sempre se locomovendo, você não pode ficar parado, né? Isso. Então, eu senti um pouco por conta do meu peso, porque eu estava muito acima do peso e eu acabei sentindo um pouco de desconforto, né? Mas, assim, isso não deixou com que eu deixasse me apaixonar pelo esporte, né? É, e é normal em qualquer esporte, você estando parado, adaptação, né? Você se sente dolorido, academia, qualquer esporte, futebol, você... No início, a gente sempre tem, né? Algum receio, mas, assim, o beat-tender, a gente percebe que, como é só um toque na bola, um passa para um lado, outro passa para o outro, se torna mais fácil, né? Se torna uma prática mais fácil, onde todo mundo está se adaptando e está gostando e, no futuro, eles vão, né? Fazendo aula, vão aperfeiçoando bola. E vai ficando bacana. E, assim, vocês têm, assim, alguma pretensão, como, né? Agora, vocês estão apoiando esse torneio interno de Tentare na Arena, eu levo o nome do Top Burger. Vocês têm pretensão de participar de torneios fora da cidade também ou só play? A gente tem, sim. Inclusive, eu sou mais afoita, né? Eu fui para o Dioróis. Tudo bem, é isso aí. Tem que se jogar mesmo. E Galega, não. Galega é mais acanhada, né? Eu não. Eu sou mais afoita, eu vou, chamo a dupla para participar comigo e tudo. Mas, Galega, ele já fica mais, assim, pelos cantos. Eu tenho que ir. Vai, Galega, chama alguém para jogar contigo. Vamos participar desses internos. Vamos participar. Aí é onde é que ele vai, né? Mas eu pretendo, sim. Vai ficar fácil para Galega ir, porque, assim, é um esporte que está agregando muito, né? Essa parte social, muitos amigos que estão juntos, todo mundo. A família está dentro, como vocês são que estão a família. Creio que até os filhos, vocês também já estão aí jogando, né? Com certeza. Então, assim, vai ser fácil para esse incentivo, né? Porque esse incentivo aí vem dos amigos, vem da família, como vocês estão fazendo, né? Isso é bacana demais. É verdade. E quais as categorias hoje vocês estão jogando atualmente? Assim, nos internos, eu participo como D, né? Mas, no aplicativo, eu ainda sou como iniciante, né? Como eu digo a você, eu sempre sou mais enxerida, mais intrometida. Isso é bom, isso é bom. Tem que se jogar mesmo. Mas, nos aplicativos, eu ainda sou iniciante. Eu também. No interno aqui do Icó, eu jogo na D. E no aplicativo que eu joguei, você trouxe aqui no Arena, eu joguei no iniciante. Iniciante. E alguma, já vocês dois, né? E já teve alguma resenha, alguma coisa engraçada que vocês possam nos contar? Rapaz, foi só quando a gente jogou juntos, viu? Foi uma semana entregada dentro de casa. Jogar de casal, eu, assim, eu admiro poucos que jogam juntos, mas para a gente não deu certo, sabe? A gente foi participar de um interno e a gente jogou juntos nesse interno. Ele só não me deixou de pé porque eu tinha ido de moto, sabe? Mas, assim, a gente foi briga feia mesmo. Mas o que foi? O problema é esse. É o seguinte, o beat tênis, quando sua dupla erra um ponto, você incentiva. Boa, boa, vamos para a próxima. Mas por dentro você fica morrendo. Quando você joga com um casal, aí a pessoa reclama. Minha filha, não é assim, não. Tem a liberdade, né? Você tem a liberdade de falar. Quando é casal é mais complicado. Você tem a liberdade de reclamar. E quando você está jogando com outra pessoa que não tem certa liberdade, você é de boa, boa, vamos para a próxima, põe atenção, valeu. É diferente, casal é. É mais sincero, né? É uma reclamação mais sincera, né? Mas foi uma semana intrigada. Aí eu cheguei, não, minha filha, vamos deixar nós ser atletas só lá e é que vamos ser marido e mulher. Aí pronto. Vamos apartar essa dupla, deixar só em casa. Até em racha a gente prefere a gente não jogar junto. Porque, assim, a gente já tem uns problemas do dia a dia, né? Então, não vamos deixar que o beat e tênis fosse mais um problema para a gente poder discutir. Então, a gente sempre, quando está lá, eu jogo com o Bruno, jogo com o Ilha, jogo com o Vitinha, ele joga com as meninas e, assim, a gente vai jogando. Mas nós juntos não dá certo. Já tentei, mas não dá certo. Mas, mesmo. É isso aí. E, assim, sobre essa, você falou dessa questão de resenha, que é bom compartilhar, eu vou até pedir aqui a produção para colocar aqui um vídeo que eu acho que vai ser o assunto do próximo, da próxima pergunta. Vamos, coloca aí, produção, esse vídeo aí. Música Vocês já viram aí, né, que gerou muita polêmica nesse vídeo, né? Rapaz, alguém não empurrou ela, não, a Lidia. Inclusive, eu tive o prazer de convidar ela hoje. Hoje ela está aqui nos nossos bastidores, né? Lidia está aí nos nossos bastidores, o Breijão Lidia. E, assim, né? Foi uma surpresa esse vídeo aí dela, porque isso foi ontem. Isso foi ontem. A gente jogando junto, Brisa. E você viu aí no vídeo aí que Brisa começou a rir de um lado e eu comecei a rir do outro. Só quem ajudou foi Vitinho, foi quem foi ajudar, porque, assim, eu já estou acostumado com essas situações dela, né? Então, não tenho mais o que fazer. Eu vi uma sombra passando, eu acho que empurrou ela, viu? Não tem como não. O que eu tenho explicado dessa situação aí é que ela comemorou o ponto que eu fiz. Mas aí eu acho que ela se emocionou demais, né? Esse ponto passou direto. Fizeram bafômetro nela lá na entrada. Rapaz, eu era para ter pensado nisso aí, né? Eu acho que aconteceu alguma coisa. Antes do treino, né? Não, Brisa quase não consegue dormir no outro. Não, ontem eu quase não consegui voltar a jogar, porque, assim, eu fiquei... Eu estava no banheiro e, do nada, a Brisa começou a achar a gás. Eu disse, o que é isso aí, rapaz? Estou lembrando da queda de Dinha. Eu sabia que isso ia repercutir muito. Eu disse, Brisa, tu e o Willian não foram ajudadinhas, por quê? Ele disse, nós não aguentávamos, não. Uma situação foi essa mesmo. Eu já estou acostumado a deixar ela lá, né? Quando ela faz essa situação que não cabe lá na prática do esporte, né? Vamos mandar esse vídeo aí para o BT da pressão. Lá só vim de resenha no Instagram. Com certeza, com certeza. Ela não queria ir para outra quadra, não, jogar na outra quadra. Acho que ela queria desistir do jogo, né? Passar dia. E, assim, e vocês? Na situação que vocês já começaram a jogar, vocês têm alguma coisa para contar assim? Fora essa situação aí, né? Essa daí você exclui. Alguma situação bacana, assim, agradável? O que é que você acha que no Bit Tennis levanta o humor da gente assim? Tem situações assim que vocês podem passar para a gente? Willian, tem um momento de a gente jogar sério, que a gente chama o momento de treino, e a gente também tem um momento para descontrair, né? Para desopilar, para ser resenha, para a gente brincar, para a gente rir, né? E teve um que foi um interno, um interno da Arena, e eu incentivei a Galegui e Galegui foi, né? Galegui foi, Galegui jogando e o menino enchendo o saco dele, que era rede, era rede, e estava empatado. E depois que empatou, eles viraram, aí foram para o TAI. Quando chega no TAI, o menino enchendo o saco, dizendo que era rede, dizendo que era rede. Na hora do saco, quando a gente vai sacar, aí, para tirar a concentração, ele gritava, era saúdo do MS em porta, ele gritava, rede, rede. Aí, minha dupla já estava doidinha, junto de sassagem. Ou seja, ele era seu oponente, estava jogando contra você, né? Mas depois do jogo, a gente ficou na resenha, Saulo é resenha mesmo, Saulo é gaiata, todo mundo sabe. Aí, minha dupla que estava doidinha, eu disse, ei, macho, deixa para lá, vamos ganhar dele, aí depois nós ficamos tirando onda. Ele disse, pronto, pronto. Aí foi ele que voltou para o jogo, aí eu fechei o ponto, a gente ganhou deles, aí eu fiquei lá, pulando na rede, é aqui, rede é aqui, rede é aqui. Tem também um vídeo e uma figurinha de Galegui pulando nessa rede. Não, mas todo mundo, todo mundo parou e riu. Eu lembro, eu lembro. Foi uma coisa muito engraçada, muito engraçada mesmo. Foi nesse mesmo dia aí, nesse negócio da rede. Foi, foi nesse mesmo dia. Bacana, bacana. E aí, William, vamos falar um pouquinho aí dos nossos parceiros. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho de ícone e história, né? Tudo em acessórios e roupas esportivas. Vai lá, confere lá. Volila Gastrobar, né? Nosso amigo Alice Ali. A gerente, Maria Clara. Maria Clara está lá. E no beat tênis, viu, Alice? No beat tênis, está lá tendo aula com o professor Caruso. Show de bola. Está lá toda a aula, não falta, está focada. Maria está focada. Beijão, Maria. Um abração. Melhor restaurante da cidade, né? E agora com o Espaço Kids lá, você vai jantar, vai almoçar, vai se confraternizar. Deixa o seu filho lá com segurança, né? Lá no Espaço Kids. E assim todo mundo se diverte, né? Exatamente. Todo mundo se diverte. Que bacana. Fala também aqui na Academia Bem-Estar, né? A Academia dos Atletas, né? Inclusive a minha e a de William, né? É nosso amigo Jairo. Um abraço, Jairo. E fala também de Top Burger, né? O melhor sanduíche na brasa da cidade, o melhor hambúrguer da cidade. Fala com o meu amigo aqui, Galega e Brisa, né? E top de verdade. Verdade, é isso aí. Estamos aí também na parceria com a Arena Beach de Orois, nosso amigo Tiago. Inclusive hoje eles trouxeram aí uns atletas para fazer um desafio, né? Que foi a volta, né? Então, nesse momento estão lá, né? Fazendo esse desafio. Um abração para o Tiago. Boa sorte aí para os atletas de Orois e o pessoal de Cor, né? Víton Costa, né? Da Fazenda Pilar. Um abração para Víton Costa aí, nosso apoiador. Arena 88 de Jaguaribe, da nossa amiga Beatriz Itariane. Em São Miguel também nós estamos com apoio agora, né? Interestadual, né? Que é o Rio Grande do Norte aí. Estamos com o apoio lá da nossa amiga Luana, da Arena Aloha, Aloha Beats. Inclusive foi aquela que eu mostrei nesse vídeo aí, que a gente teve junto lá no campeonato lá do... Teve agora esse torneio lá em Cajazeira. Gente boa demais. Conheci a galera lá, o pessoal lá. Chegaram nas finais, as duplas iniciantes de lá da categoria. A Arena dela se destacou lá no torneio. Foi bacana. Um abração para todo mundo aí. Parabéns. É, Willian, se eu queria mandar aqui um alô para Chico Mota, que ele está lá no Rio de Janeiro, na casa de Joels, que está assistindo lá com a família de Joels. Muito bem. Marenei, Samuca, Rebequinha. Esse cara aí que é... Esse cara grande apoiador. Chico Mota foi lá, resolveu umas coisas da escola, que eles estão com a escola aí agora do... Que bacana, que bom. Que bom. Meu filho também faz parte e foi lá, resolveu umas questões desses materiais, umas coisas que ele tem que trazer para cá. É isso aí. Que bom. Que bom que a gente tem pessoas assim, né? Que se esforçam no esporte. Joels também é um grande apoiador. Eu queria ter um Chico Mota no Beach Tennis, viu? Ah, e é bom. Eu queria ter um. É, é isso aí. Vamos ver se a gente consegue criar aí um Chico Mota aí. A gente tenta, todo jeito. Vamos, Chico, vamos. Mas eu acho que ele tem medo de se viciar, viu? Vamos, vamos. Mas porque ele tem uns esporão de gado, ele é outro, bicho. Aí ele tem medo. É, né? Mas é isso aí. Mas muita gente, eu já vi vários relatos de gente aí que teve, que tem problemas no joelho, que tem problemas e se limitam na hora do esporte e estão curados, praticamente curados. Estão conseguindo jogar. Tobias, abração para Tobias, nosso amigo Tobias, a gente conheceu ele, que eu acho que você foi um dos que confrontou com ele no tempo. Foi Tobias Pirata. Foi isso mesmo. Aí ele falou para a gente que tinha problema no joelho. Se ele disse, rapaz, hoje eu não sinto nada. Aí eu não posso, né? Garantir. Quem tem que dizer aos profissionais? Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Mas ele disse que não sente nada e realmente hoje você vem lá jogando. Ele força muito, né? Na areia e tudo, ele ficando movimentando, a movimentação, acho que ele acaba fortalecendo os músculos. Verdade. É que o chato aqui continua bombando, José Flandin, né? Parabéns, filho. É minha mãe. Que bom. A sogra do homem aí. A família está junto, sempre com o tênis, né? Isso aí. Nossa família é a nossa base, né? Isso aí. Meu pai, minha mãe e a mãe de Galega, eles nunca abandonam a gente. Eles sempre estão ali nos dando força. E eu acho que família é isso, né? Meu pai nunca abandonou a gente. Ele sempre está ali como apoio. Que bom. Bacana, bacana. Aqui é a Alexandre Marcelo aqui. Boa noite para o Galega palmeirense. É doido, né? É doido, né? É vindo, dá para o seu confrinho. Um abraço para o meu filho. É doido, né? Lielda aqui, né? É minha mãe. É minha sogra. Que Deus abençoe vocês. Dizendo aqui, M&M, tia e tio. É TT. Mora Tereza. A filha de Gabriel. Ah, está aqui a galera aqui, tudo mandando aqui. Casal diferente aqui. Murilo Reis aqui, né? Ah, Murilo joga com a gente também, né? A gente, antes tinha um quarteto, que era eu, Galega, Murilo e o Erle, que sempre está com a gente, né? Aí a gente adotou Bruno, o Ilha e o Dinha. É isso aí, é isso aí. Então, quando a gente joga, aí sim, é aquela resenha, aquela brincadeira, que fica ali na quadra, sabe? Não é ganhar até o Erle. O Erle não é. Isso é bom, isso é bom. É, e é um esporte que está, eu acho que mais cresce, não só no ICOM, mas no Brasil inteiro, né? Com certeza, com certeza. E assim, a gente, qualquer evento que a gente está, tem ali, pode ser qualquer um, mas tem que ter cinco ou mais pessoas que praticam o esporte. E se estiver passando, assim, algum campeonato, alguma coisa, está todo mundo ligado no celular, todo mundo assistindo, assiste pelo outro. É, verdade. E é o que vocês têm para falar aí, o pessoal que querem entrar aí no Beat Tênis, querem investir, deixa o recado de vocês aí para... Quem quer investir, para mim é uma boa. Por quê? Está levando o nome da sua empresa para fora e está apoiando o esporte local da cidade e está levando o nome da cidade para fora. A gente já patrocinou o Bruno e o William, a gente já patrocinou o patrocínio de João Vito, que é professor lá da BIO, patrocínio de Caruso também. E leva o nome da minha empresa e leva o nome da cidade, né? Com certeza. Que é o que eu mais gosto, é de levar o nome do ICOM, do ICOM afora. E, de certa forma, vocês estão apoiando o atleta, né? A eles se destacarem, a eles conseguirem se deslocar para outra cidade. Exatamente, William, porque, assim, muitas pessoas pensam que a despesa de um campeonato é a inscrição. E não é bem assim, né? Quando os atletas saem para a campeonata, eles têm que passar o dia no local e requer uma alimentação, requer algum canto para poder ficar. Muitas das vezes jogam uma categoria, no outro dia joga outra. Não compensa você retornar para a sua cidade. Então, você já tem um gasto com a estadia ali para você, com uma pousada, com alguma coisa para você passar a noite, né? Então, assim, é muito importante que a gente possa ajudar esses atletas, né? Porque, assim, nem todos têm uma condição financeira boa. E muitos jogam muito bem e deixam de ir por conta desse apoio. Com certeza. É o que, às vezes, eu falo muito no programa do esporte aqui, que a gente tem, né? Eu e Tamires, a gente diz o ICOM, a gente sempre fala isso. O ICOM é um celeiro de atletas. Só falta mais um pouco de apoio, eu acho. Com certeza. Isso, é verdade. Você vê de todos os esportes que a gente trouxe aqui, o pessoal da queda de braço, que eu nem sabia que ainda existiam. Foram campeão, dois e correntes foram campeões, né? Fozineu, né? Com certeza. No beat tennis, os meninos foram, poróis, deram uma lavada lá, né? 5x1 foi, ou não foi? 4x1. 4x1. Então, eu acho, sim, que falta mais um pouco dos empresários, assim, não ver como um gasto, ver como um investimento. Exatamente. Com certeza. Isso é bacana. E, assim, Alas, o que a gente percebe é que, assim, eu vejo mais na questão do beat tennis, que eu estou mais lá dentro, que atletas que iniciam há pouco tempo já se destacando, ganhando torneios, subindo hipórdia, vão para a cidade de fora, e aí se destacam, não só do ICOM, mas de regiões, como o pessoal lá da Arena Aloha Beach de São Miguel, o pessoal iniciaram agora, não é iniciante, já foram para o pódio. Então, assim, isso é bacana. É um esporte, é uma categoria, né, que é o beat tennis, que a galera iniciou, já está pódio. É verdade. Assim, se deu bem. O pessoal começa agora, já estão brincando. Você vê a evolução aí de Galeiro também. Galeiro começou a jogar há pouco tempo, mas já está aí nos rachos, jogando bem. Vê quando rola uma brincadeirinha. Vamos apostar uma Coca-Cola, vamos apostar ali um sanduíche. E ganhando, e tem, assim, é um esporte que está... Ou seja, pode se descobrir, a traduzir, que ficou oculto, porque não tem o apoio. Pode ir para a cidade, pode acompanhar os termos. Com certeza, e é como a Brisa disse, né, é uma logística muito grande. Você tem que se deslocar. Verdade. Tem que ter um local para ficar, tem que ter uma alimentação, né. Tem o combustível, quem vai de carro, quem não vai de ônibus, tem a passagem. Então, tudo é um gasto. E é um esporte que você não tem idade para poder entrar nele, sabe. Você pode... Eu acho que tem pessoas lá quase 60 anos, porque eu já vi uma senhorinha jogando lá, né. Como também tem criança, tanto que minha filha jogava. Jogava assim, estava fazendo aula, né. Minha filha. E assim, então é um esporte que não precisa você ter tal idade para você poder praticar. Não, você está em casa, está ansioso, está sem fazer nada, está em busca de algum esporte, eu acho que o beat tênis é a solução. Eu tenho um amigo meu, Erlin, que ele costuma dizer aqui, se você não se deu bem em nenhum esporte, o beat tênis é a solução. Pode ir e você vai se dar bem nele. É desse jeito, é desse jeito. Desse jeito. E assim, na questão de que vocês, como empreendedores, né, ver que vocês estão lá na arena, começou ali como... Começaram como atleta, né, começaram como atleta e jogando. E hoje já, né, vocês começaram no açaí e hoje já estão, né, estão tomando de conta lá da arena, né, com o Rafael lá, com a organização. Vocês estão, né, fala um pouco aí sobre o que vocês, né, tem lá para o pessoal saber lá, o empreendimento de vocês lá na Arena Prime. E explica aí para o pessoal saber aí. Pronto. A gente tem a nossa lanchonete, né, e primeiro surgiu a oportunidade do açaí. E com a oportunidade do açaí, Rafa, a gente já por lá, e eu falei com o Rafa, e como eu disse, Rafa, Sara e Silon, eles são muito presentes na arena. E assim, são um apoio enorme para a gente. E eu conversei com o Galego, e Galego, minha filha, será que a gente dá de conta? Eu disse, dá, vamos que a gente dá. E a gente começou, e graças a Deus, eu também quero mandar um alô para a minha, a nossa equipe, né, do Top Burro, que com certeza eles devem estar nos assistindo. E, assim, eles são responsáveis por o sanduíche chegar na casa de vocês. São as pessoas de alta confiança nossa, que a gente, assim, entrega o nosso estabelecimento nas mãos deles, né, e em seguida surgiu a oportunidade do Match Point. E ficou ali entre eu, Rafa e Galego, e a gente pega e não pega, pega e não pega, a gente sempre fica com o pé atrás, né. E, assim, só fui falar com os meus pais sobre o Match Point quando eu já estava nele, né. Porque meus pais se preocupam muito, e, assim, o que eu menos quero é trazer essa preocupação para eles. Mas sempre estão do meu lado, sempre me deixa tranquila com isso, né. Então, a gente está lá no Arena, e a gente está agora com a açaiteiria lá e com o Match Point, né. Então, todo dia a gente está lá com o Espeitim, a gente, todo dia é um prato diferente, um dia é um mucuzá, é um arroz agrega, é um baião mole, é um baião... O Espeitim é o que não pode faltar, né. É aquela cervejinha gelada, né, Galego? A cervejinha gelada, tem que ter, tem que ter. E o açaí lá, o açaí lá é qualidade, o açaí é muito bom lá. É, é muito bom. Depois do rastro, né, eu gostaria de saber de vocês também, qual a rotina de treinos de vocês. Rapaz, esse dia de segunda e quarta eu estava fazendo aula, ó. Só que agora está corrido, eu não vou ter como fazer agora. Aí a gente está só rastrando todo dia. Aí o Willian também dá umas dicas com a gente, fica por ali nos incentivando, como sempre fez, né, e isso é bom. Porque, assim, Alisson, o único dia que a gente não joga é sábado e domingo, né, porque o movimento é mais apertado lá na lanchoneta e a gente se divide, fica um lá, outro cá. Então, é o dia que não dá para a gente jogar. Mas, todos os dias a gente está jogando. Galegui chega do trabalho, quando Galegui chega, porque ele também trabalha à tarde no Guanabara, quando ele chega, ele já vai lá tomando banho, trocando de roupa e já corre para a arena, né. Sai do Guanabara, passa na lanchoneta, na lanchoneta vai para casa e é naquela correria. Às vezes, a gente, é o nosso ponto onde a gente se vê, é no arena. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para a Galegui, vou fazer uma pergunta aqui. Galegui, sobre o famoso pneu, o que você acha? Você já levou algum pneuzinho, já? Ah, como é que é? Conta para a gente aí, sobre esse famoso pneu. Pneu, assim, tornei, eu jogo pouco, nunca levei não, só não racha. Só não racha. Você vê que quando acontece, né? Quando acontece, é normal. E também dá uns pneuzinhos também, né? Ah, já dei também. É melhor quando a gente dá, né? Tem coragem de levar. Levar pneu a gente mais. É melhor tocar o sim, né? É o amigo meu aí que está desorientado até hoje, Bruno Moura. Manda um abraço para ele lá, dupla de Uílio aí. Um abração, Bruno. Tem que ser que a gente está para trazer o Bruno aqui, rapaz. É, vamos fazer o convite. Já fiz o convite, ele está desenmarcando aí para a gente trazer essa dupla bacana para cá, para a gente conversar bastante. Ah, pronto. E assim, Brisa, complementando assim a sua resposta, eu lembrei aqui de um episódio que eu acho interessante, Thala, que é assim, que é bom você ver assim o quanto o beat tennis agrega. Eu acho que com certeza Brisa vai recordar disso, que assim, eles começaram a jogar, né? A gente participando de torneio e eu lembro que como empreendedores, assim, dentro do beat tennis, eu lembro que vocês tiveram uma ocasião que foi um torneio que teve, né? Um desses torneios grandes que teve lá na arena e vocês colocaram a filial do Tocqueburgo lá, não foi assim? Foi um Centro-Sul que teve lá. Isso. Não, o Caririense. Não, o Caririense, né? O Caririense. Justamente, o campeonato grande, o grande porte que atrai a galera, movimenta a cidade. Várias cidades. E vocês, eu lembro que vocês colocaram a filial para atender o pessoal dos atletas do esporte. E hoje vocês estão lá dentro, né? Já dentro com... Nem passaram nem pela cabeça. É, verdade. Rafa estava tendo outro torneio interno em outra arena e Rafa me chamou no canto. Isso aí, Galico. Mas lá vai ter o Caririense. Lá vai ter comida, vai ter açaí. Mas tu não tem coragem de botar uma barraca lá, não. Para ficar completo, para ter tudo. Tudo que o pessoal precisar. Tem lá espetinho, comida, e ter açaí. Aí, o que é que tu acha? Eu disse, topo. Isso é bom. Eu lembro que um dos nossos apoios também, né? Dos nossos apoiadores aí, que é o Volila. Eles colocaram um QR Code lá, como eles sempre patrocinam os esportes também. Eu lembro que a pessoa, os atletas, eles pediam a comida, chegavam, faziam as entregas. E no caso deles, de Brisa e Galego, eles já fazem esse delivery. Mas aí eles colocaram o filial dentro. Ou seja, eles faziam o sanduíche lá, entregavam lá na hora. Então, assim, foi bacana. Meu agonizado. E de quanto o bom que agrega, né? Isso aí. O útil é o agradável, né? É, isso aí, isso é bom. É porque o Rafael, ele e o Silão Júnior, eles deixam a gente bem à vontade para trabalhar. Eles chamam, e aí, Galego, vamos fazer assim, dá ideias. A gente dá ideias a eles, eles apoiam. E foi muito fácil da gente se decidir para lá. Bíblia, o Rafa e o Sarah e o Silão Júnior, tá bom demais. Porque a gente se agita de todo jeito ali, a gente tá por ali. A gente não pensou duas viagens. A gente trabalha com pessoas que a gente é compatível, é bom, né? E o Rafa se preocupou, mas o Silão, bastante com o atleta, né? Porque, assim, os atletas que vêm de fora, fica sem a opção de sair para comer aqui, porque a qualquer momento pode ser chamado para jogo e tudo. E a gente ali dentro, rapidinho eles viram ali, aí consumiam lanche e voltavam para jogar. Eles se preocupam muito com o bem-estar do atleta, né? Inclusive, eles estão ajeitando a arena, justamente para isso, para quando as pessoas virem de fora, ter um suporte maior aqui com a gente. Isso, conforto, né? E qualidade. Lá tem um banherezinho, ele tá fazendo dois agora. Ele tá fazendo mais dois banheiros. Isso é bom. Isso é bacana. E vocês aqui voltando ao beat tennis, aos campeonatos, né? Torneio. Vocês têm algum torneio, algum campeonato, assim, alvo? Ou que sonha, um dia eu quero participar desse campeonato, desse torneio? Ah, Alisson, por enquanto a gente tá participando dos internos, né? A gente, assim, a gente ainda é muito preso ao comércio, né? A gente ainda é muito preso ao comércio, mas, assim, inclusive esse interno do arena, a gente não podia deixar de participar, porque está levando nosso nome, né? E também porque a gente gosta muito, né? Mas a gente pretende, sim, a gente pretende torneios em cidades vizinhas, né? A gente precisa treinar mais, porque, assim, eu tô com uma pessoa, eu tenho uma pessoa no meu pé do ouvido todo santo dia, dizendo que é pra treinar, pra treinar, pra treinar, É isso aí, é isso aí, tem que treinar, vamos treinar. Inclusive, ele dá os treinos, né? Quem tá começando a praticar o esporte e que não tem o aperfeiçoamento, entre em contato com ele, vai, marca o horário, ele vai, ele dá um treino lá. Isso é bom. Eu sempre digo, o atleta, obrigado, eu sempre digo aos atletas, ou até os curiosos do beat tennis que estão lá começando agora, que, assim, o atleta tem que fazer o dever de casa, né? Como eu digo, tem que treinar, tem que jogar, tem que fazer o racha, tem que ter aula com professores, ter aquela aula marcada, aquela semanalmente, mas tem que treinar, tem que fazer o dever de casa, né? A gente tem que fazer o dever de casa, que é pra gente que gosta de estar em torneio, a gente sempre quer fazer. Perfeiçoar, né? Perfeiçoar, pra dar o melhor da gente, né? Isso é bacana demais. E agora, eu vou fazer aqui um mechã, né? Da nossa dupla aqui, da nossa apoiadora. Tá pra cá, galera, que chegou aqui o ano de novembro. O que eu estava cheirando aqui? O cheiro estava bom aqui. Pra avisar o pessoal, que delivery é top burger, viu, pessoal? Se ele pedisse seu sanduíche, sanduíche, batata... O Willian não conhece não, né? Não, não conhece não, conhece não. Não conhece não. Eu estou meio culposo assim, cara, porque o Willian, quando a gente se conheceu, veio criar um certo vínculo assim, aproximação, ele tinha perdido uns 30 e poucos quilos. Aí agora engordou um pouquinho de novo, aí eu tomei assim, mano. Eles estão dizendo, né, que eu estou engordando, mas eu estou em bagagem, né? É só quebrar esse cartão de fidelidade. Deixa ele andar lá, deixa ele andar lá, pra não engordar mais. Ele, Dinha, Dinha é fã da minha macaxeira, né, Dinha? Olha aí. Uma macaxeira boa lá. É isso aí. Então, Dinha, essa macaxeira aí, eu não quero experimentar ela, não. Não quero saber dessa macaxeira. Como não é uma macaxeira? Nunca, nunca, nunca pedi essa macaxeira. Só o Santo Mish mesmo, né? Eu não gosto, essa macaxeira eu não gosto. Caxeira freita, rapaz. E é isso aí, pessoal. Assim, a gente pudesse passar aqui, muito tempo aqui, papo a gente tem pra falar de beat and tennis aqui a noite toda. Como a gente já, já até falou aqui nos bastidores, né, conversando aqui com o Brisa, que a gente quando começa a conversar de beat and tennis, a gente passa a noite, até na madrugada. E não tem fim, né? Mas, assim, a gente está chegando na reta final desse nosso episódio do podcast. Eu queria, assim, pedir a vocês, se você pudesse, assim, deixar uma frase, alguma coisa, assim, que vai incentivar alguém que está querendo entrar no beat and tennis, ou que alguém que tem aquela curiosidade, mas por algum motivo ainda não foi. O que vocês têm pra dizer aí? William, a gente que pratica o beat and tennis é a mesma forma do que acontecia comigo e com o Galego, né? Eu falava, falava, falava pra Galego que era bom, que não era o que ele estava pensando e ele jogava de outra forma. Então, ele só começou a ver que o que eu falava era verdade quando ele começou a praticar. Muitas pessoas pensam que o beat and tennis é um esporte caro. Não, o beat and tennis não é um esporte caro. Você chega ali na arena, Heitor e Chicão dão as raquetes, dão as bolinhas, você brinca até de seis ou oito pessoas na quadra, quando termina ali vocês dividem a quadra, não dá nem cinco reais pra cada. É verdade, é verdade. Então, assim, cinco reais pra uma hora ali de lazer, uma hora brincando, eu não acho que seja muito. Jogar até descalço, né? Não precisa nem gastar. Jogar até descalço, não precisa nem calçados, né? Então, assim, você que ainda não teve a experiência de você, faça uma aula experimental, vá lá, junte sua turma, vá, venha experimentar conosco essa aventura, porque, assim, é uma aventura. E se você não tiver turma, sua turma que não gosta de ir, procura um dos meninos, um professor, procura o Will, o Caruso, procura alguém ali na arena, diz, rapaz, eu não tenho turma não, mas eu quero jogar. Tenho vontade de jogar. Lá é de caixa você. Muita gente também, é por esse motivo, viu? Isso, isso. Às vezes passa, olha, não vê ninguém conhecido, não tem conhecidos, e acha que... Exatamente. E, assim, quando a pessoa chega lá meia-aérea e tudo, Sarah é muito desenrolada, vai lá, pega a raquete, vai jogar, joga, Sarah joga de um lado, Lara joga do outro. E, assim, quando pensa que não é uma pessoa que foi lá só para olhar como era, no outro dia já está lá praticando isso. Certeira para o Bertinho, Bertinho é todo dia para lá, só assistir. Chicão trabalha lá, Chicão fica do lado lá. E Bertinho é só para conversar com o Chicão. Hoje está competindo, já foi campeão da categoria iniciante, e agora vai competir na D, Bertinho. E aprenderam só no ciclismo. Ele é fera no ciclismo e agora está no beat tênis, viciado. O beat tênis é isso, tem várias pessoas que jogam vôlei, agora está no beat tênis. Tem vários amigos meus do futebol, Edmil Sagueiro também agora, está viciado no beat tênis, vai jogar fora, compete em todo canto aí, Edmil S. E outros caras também do futebol que estão aí no beat tênis. Muito bom, com certeza. A gente percebe muito isso aí, que, assim, que nas arenas aí tem uma galera. Eu sou um que aqui na arena, quando chega alguém ali que eu vejo ali que está faltando um para formar, eu me ofereço para jogar, sempre estou me incentivando, dando dicas. Então, assim, a gente vê isso nas outras arenas também. Sempre tem um pessoal que eles, sempre tem aquele ali que gosta de dar uma dica, de incentivar, que convida, e que bom que o beat tênis está tendo isso. Lógico que tem muita gente ainda que fica com aquele pé atrás, né, assim, fica com vergonha de chegar. Isso é da pessoa, isso é de cada um. É da pessoa. Muita gente é um pouco acanhada, não chegar, mas já tem um... Muita gente já que eu já convidei que está sozinha, chega lá, já fez anusias, já está na sua turma, já se engajou. Isso é bom. Isso é bom. Aqui, William, que o pessoal aqui, ó, falando aqui que a macaxeira é de Marciana. Marciana vai trabalhar com nós na cozinha. A minha lá é resenha demais, a minha. Ah, Marciana, você tem problema da macaxeira dela, não esquece não. Está ligado lá na Dega Dois Irmãos aí, Remy, a galera aí, Zé Bonfim, Romaro, um abraço, né, e a galera aqui participando aqui. É isso aí, a galera está interagindo bastante. Eu queria aqui também agradecer a vocês dois pela presença, dizer que foi uma honra, né, estar com vocês, e no dia que vocês quiserem, né, William? É isso aí. Esportes estão abertas do programa aqui. A gente que agradece o convite e falar desse esporte que a gente está gostando muito, está amando, na verdade, e também falar um pouco do nosso comércio também. Com certeza. É a gente que agradece. É isso. Só lembrando, William, também, né, que amanhã, né, vocês estão convidados, vocês dois também, a partir das oito horas da manhã, o aniversário de dois anos da TV Princesa do Vale. Vai ter muita coisa boa aqui, vai ter degustações, vai ter brindes, sorteio de brindes, música ao vivo com Chechel e Mari. Então, não percam, começa às oito horas da manhã, todo mundo está convidado. É isso aí. Inclusive vocês. Todo mundo aqui para prestigiar essa TV bacana. E, pois é, e eu, assim, agradecer a vocês também, né, em nome aqui do Playcast BT, Alisson Barbosa e William Brasil, por vocês apoiarem esse nosso programa, né, porque a gente começou, iniciando, quando eu conversei com vocês, vocês não hesitaram. E, assim, agradecer a vocês por isso, por esse apoio que você dá a gente ao programa, aos atletas, né, que a gente vê, vocês já patrocinaram vários atletas aqui de Cor, eu fui um que já foi patrocinado por vocês e isso é bacana. Agradecer a vocês em nome do Playcast BT e do esporte, né, porque o atleta, você tem que ter esses apoios, né, isso é bacana demais. Quem fez uma dupla dessa aí que fazem isso pelo atleta é interessante demais, é bacana. Muito importante, né, William? É isso aí. E, pessoal, vamos encerrar aqui mais um Playcast BT. Muito obrigado, pessoal, que ficou ligado até agora. Um abração aí a todo mundo aí. Até o próximo programa e fiquem ligados. Até quinta-feira. Até mais. Olá, pessoal. Vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icon. Então, venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa sessão todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa sessão, a gente organizou ela para a sessão feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpã, produtos lindíssimos. Então, venha conhecer a nossa sessão feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icon. Venha nos prestigiar. Nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD oito oito nove 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 oito meia nove meia meia dezenove ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número vinte e quatro quatorze, no centro de Icó, Ceará. E tenham a experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre. Sinti Prêmio, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Sabe por que a Clean Donto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clean Donto, você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clean Donto cuidar de você. Cirurgião Dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771-2120. Aqui na Solpeças, você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e a aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro e Corceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 888-996-22-3086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones. DDD 88-998-30-83-38 ou 3561-10-17. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no Centro de Icó, na Organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Agradecimentos. Agradecimentos. Agradecimentos.